Olá, professoria, do poeta Antônio Marcos. Como vai você? É comigo? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém Pra me contar sobre seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você? Que já modificou A minha vida Passando a minha paz Tão dividida Nem sei Preciso tanto me fazer feliz Vem Como vai você? E já modificou a minha vida Razão da minha paz Eu quero amanhecer Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Como vai você? Parabéns, mulher Vem, mulher Vem, 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 vem Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Vem, vem, vem...